Olá meus amigos, tudo bem pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês. Pessoal, eu estava com dificuldade de fazer meus vídeos aí. Fazia suporte, inventava suporte, nada tinha dado certo. Agora pessoal, eu inventei um aqui, deu certo. Vou mostrar pra vocês. É vocês que mexem aí com filmação e é bom demais, viu pessoal? Suporte pra colocar no celular. Aí pessoal, peguei esse metral, esse ferro, mandei, fiz essa levação aqui, ó. Beleza pessoal? Pissa essa brechinha no meio e aqui embaixo pessoal, coloquei um parafuso, beleza? Esse parafuso pessoal, vai ser colocado na boneca, viu pessoal? Aqui ó, vai ser colocado aqui ó, o buraquinho aí ó, beleza pessoal? Vai ser colocado aqui ó. Vou mostrar outra conexão aqui pra vocês, bem rapidinho, pro vídeo não ficar tão grande. Aqui pessoal, pissa essa outra chapinha ó, colei um sistema aí de espuma pra não revelar o celular. Aí vai aqui ó pessoal, olha, tem que é fácil pessoal, onde ele vai aqui, vai dar espaço ó, ele vai correr aqui, vai apertar o celular. Aqui atrás pessoal, se eu dei uma pontinha, opa, caiu aqui. Deixa eu pegar aqui a ponta, e passa, tá aqui. Aí pessoal, aí eu enrosco aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó pessoal, pensando que é prática. Aí ó, ó, pra apertar o celular, viu pessoal? Vocês entenderam direitinho né? Apertou aqui, depois disso aqui feito pessoal, coloquei aqui ó, tá vendo essa brechinha ó, é pra segurar o celular pra não cair. Aí o celular vai caminhar essa brechinha, ainda dá né pessoal, vendo que é bom o celular. E aqui eu venho ó, venho aqui ó, tá buraquinho, coloco aqui ó, olha, como que é fácil. Encaixa aqui na boneca ó, beleza pessoal? E aqui eu enrosco aqui embaixo. Aqui a palpinha, enrosco ó. Viu pessoal? Aí é só apertar direitinho, tá o suporte feito. Aí o celular tá aqui ó. Aí onde você colocar aqui na cabeça pessoal, ó. Ó, você tá falando e tá fumando. Beleza, você que gostou deixa o seu comentário, se inscreve no nosso canal. E beleza pessoal, valeu, tchau.